Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Um Gizbet, o site de jogos esportivos que te dá 100% de bônus. Se você depositar 50, terá mais 50 de bônus e fica com até 100 reais para apostar. E por aí vai, o bônus pode chegar até 1.200, pessoal. Não perde essa oportunidade e cadastre já, tá? Inúmeras possibilidades. Cadastre aí no link que tá no comentário fixado, que tem meu cupom promocional JOIVENO. Você pode estar dobrando seu depósito, tá? De até 100 euros, tá? O cupom eu vou estar deixando aí no comentário fixado, tá? É JOIVENO. Acesse o link aí, valeu? É isso aí que tá no título. O YouTube na TV vai ter anúncio de 30 segundos impossíveis de pular, cara. Uma coisa que tá sendo noticiada por aí, né? E tipo, se você não for um usuário premium, vai ser integrado esse novo sistema de, tipo, botar anúncio de 30 segundos que não vai dar pra pular, cara. E tipo, é uma coisa que já tá chegando aí, aos poucos, né? Você não testa aí, feito no YouTube SELECT, pessoal. E o que pode acontecer em tudo isso? É uma coisa muito importante que o pessoal tem que ter cuidado. Porque, poxa, cara, o YouTube, ele já tem anúncios muito grandes, entendeu? Então, é necessário que o pessoal reclame disso pra, pô, o YouTube não fazer essa pouca vergonha de colocar, putz, uns grandes anúncios assim, cara. Anúncio de 30 segundos que não dá pra pular, vai se tornar bem chato de usar na televisão. E é isso que eu queria avisar pra vocês, tá? Realmente, é um problema muito sério, cara. E bom, pessoal, é isso mais um videozinho. Dessa vez, é dessa situação chata dos anúncios 30 segundos impuláveis do YouTube. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional. A incrível publicidade brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, é de vocês as três minhas obras de uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. E por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Legenda por Sônia Ruberti